A ciência das células-tronco anuncia uma nova era. A ideia de fato é você estar desafiando os limites do ser humano a partir da utilização de células-tronco, a partir da reposição de tecidos que vão estar sendo perdidos por traumas, por acidentes, por doenças e também, por que não, pelo envelhecimento. O Brasil já entrou nessa era. Nós temos 14 outros pacientes que ficaram livres disso. Essas células começam a funcionar como células de córnea. Eu vislumbrei nas células-tronco a possibilidade de ter um tratamento, de substituir um músculo que está defeituoso. E o futuro guarda surpresas ainda maiores. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que talvez tenha uma semelhança, guarde alguma lembrança com o que foi o aparecimento dos antibióticos na primeira metade do século XX. Tudo começou com uma só célula, que nove meses e trilhões de divisões depois, transformou-se na forma de vida complexa que é o ser humano. Se depender das previsões dos pesquisadores, as próximas gerações verão um futuro que parece saído de um filme de ficção científica. Um mundo no qual a medicina será capaz de regenerar os nossos corpos. E a chave para a regeneração está em algo microscópico, tão poderoso quanto polêmico. A célula-tronco. Eu acho que a melhor analogia para começar a perceber o que seria a célula-tronco é pensar num jogo de baralho. Você poderia dizer que tem um coringa que é especial, que serve em qualquer lugar, em qualquer canastra, e esse seria a célula-tronco embrionária, que é aquela célula que consegue dar origem aos 200 tipos celulares que compõem o nosso organismo. Na década de 80 começou-se a trabalhar com células-tronco embrionárias. Existe uma grande expectativa da utilização dessas células com peças de reposição para tratar doenças, traumas e até o próprio envelhecimento. Mas os cientistas ainda têm um grande desafio pela frente. Qual é o segredo? Como é que a célula entende que ela tem que ser célula-osso, que ela tem que ser sangue, que ela tem que ser célula nervosa? A gente não sabe. E é isso que a gente quer entender. Bom, essa é aquela pergunta de alguns milhões de dólares, né? Quer dizer, há vários grupos de pesquisa no mundo que estão tentando desenvolver coquetéis ou receitas para diferenciar uma célula-tronco, que pode se transformar em qualquer tecido do corpo, num tecido, num tipo celular específico, né? Porque uma vez que você injeta a célula-tronco no organismo, ela pode se diferenciar num tecido diferente do que a gente quer. Então, imagina se você dissesse, olha, eu quero que vire músculo, e ela vira osso. Seria um desastre, né? E a outra preocupação, e isso principalmente com as células-tronco embrionárias, é que elas podem virar tumor. É por isso que milhares de pesquisadores em todo o mundo exploram uma outra possibilidade, as células-tronco adultas. Ao longo do desenvolvimento, também na idade adulta, há ainda células-tronco presentes em várias regiões do corpo. Então, por exemplo, dentro dos chamados ossos longos, há o que a gente chama de medula óssea. E na medula óssea, há células-tronco que vão ser capazes, por exemplo, de formar células do sangue. Enquanto as células-embrionárias conseguem fazer todos os tecidos, as células-tronco adultas são muito mais limitadas. Elas conseguem fazer alguns tecidos, mas não todos. Mesmo com limitações, as células-tronco adultas podem ser a solução para casos até hoje incuráveis, como as doenças degenerativas. Assim que ele começou a andar, comecei a perceber. Porque ele caía muito, tinha uma maneira diferente de andar. Era uma criança diferente, na frente das outras, né? Tipo, as outras crianças corriam, pulavam, né? Eu não podia fazer as mesmas coisas. Ítalo sofre de distrofia muscular, uma doença sem cura conhecida. Um erro em seu DNA faz com que o corpo não produza distrofina, uma proteína essencial para a manutenção da musculatura. Com o passar do tempo, o doente começa a perder músculos. Oi, Ítalo. Tudo bem? Em São Paulo, no maior centro de estudos de doenças genéticas da América Latina, Ítalo foi diagnosticado aos 5 anos de idade. E é aqui também que a geneticista Maiana Zatz luta há mais de 30 anos contra a distrofia muscular. De repente, eu vislumbrei nas células-tronco a possibilidade de ter um tratamento, de substituir o músculo que está defeituoso, de substituir as células nervosas que estão se degenerando e tratar essas doenças. E nas doenças genéticas, se você tem um defeito genético nas células, não adianta você regenerar aquelas células para que elas continuam com defeito. Então, a gente precisa de fontes externas de células-tronco. Uma das mais avançadas no mundo, a equipe da doutora Maiana Zatz descobriu que a cura pode estar em uma das partes menos desejadas do nosso corpo, a gordura. A célula de gordura é uma célula que, primeiro, ela é muito boa porque a gente tem fácil acesso. As pessoas fazem lipo e vai para o lixo. Mas o que nós estamos vendo é que, aparentemente, essas células têm mais potencial para formar músculo, né, quando você se exercita, né, que são células-tronco da gordura que viram músculo. Então, talvez, elas já tenham essa memória de virar músculo. Aliás, tem porque nós, quando a gente deixa espontaneamente em cultura, muitas vezes elas já se transformam em células musculares. No Centro de Estudos do Genoma Humano, a gordura é preparada para extrair as preciosas células-tronco. O material vai para pacientes muito especiais. Linhagens de camundongos com distrofia muscular são criadas para que os pesquisadores possam testar se a técnica é segura. E, ao invés de serem injetadas diretamente no músculo, os pesquisadores enviam as células pela corrente sanguínea. A nossa expectativa é que as células, uma vez injetadas, elas saibam que elas têm que se dirigir ao músculo. Por que isso? Porque o músculo distrófico, ele está degenerando. Então, ele manda um sinal dizendo, olha, eu preciso de socorro. Tá? Venham até a mim, porque eu preciso de ajuda. Nós temos sete bichos. Para Ítalo, essa é a esperança de que um novo tratamento possa aparecer nos próximos anos. Então, Ítalo, essa experiência que nós fizemos é com esses camundongos, são camundongos que têm um tipo de fraqueza mais nas patas dianteiras. E nós tínhamos sete bichinhos desses, que eram controles, que a gente não injetou. E em sete, nós injetamos as células tiradas de tecido adiposo. Durante nove meses, os animais receberam aplicações de células-tronco humanas. Ao final do experimento, os resultados foram surpreendentes. Então, veja o vídeo, o que aconteceu. Aqui é o bichinho que não foi injetado. Então, a gente faz vários testes. Um deles é deixar ele penduradinho na corda para ver quanto tempo ele consegue ficar sem cair. Porque, lembrando que ele tem uma fraqueza nas patas, principalmente dianteiras, e no tronco também. Então, veja o que acontece. Ele injetou um antigo do óleo. É. Você viu que ele caiu, né? Agora veja o que foi injetado. Ele já consegue se recuperar, né? Ele solta, mas ele... Mas foi ao olhar o músculo dos animais no microscópio, que a cientista teve a certeza de estar no caminho correto. Nós observamos que as células foram até o músculo e formaram proteínas humanas de músculo. A gente consegue ver isso porque a gente tem anticorpos, são marcadores, que somar com proteínas musculares humanas. Uma delas é a distrofina. A gente sabe que é fundamental para o músculo. E nós encontramos distrofina humana nesses músculos. Mais ou menos 50% das fibras que nós analisamos tinham células humanas. Para a pesquisadora, os testes com humanos estão cada vez mais próximos. Mas agora a gente quer testar novas células-tronco. Então nós estamos testando células-tronco de cordão umbilical. E porque a gente não sabe qual delas é melhor para regenerar músculo. Por enquanto, as testes adiposas estão ganhando. Aparentemente são as melhores. Mas a gente precisa ter essa resposta antes de começar a injetar nos pacientes. Se realmente a gente concluir que é célula-tronco de pouso é melhor, então a mãe aí já vai ser candidata para tirar umas celulinhas para doar para você. Uma coisa é aplicar células no camudongo. Qual é o tempo que a senhora acha que vai demorar para essas pesquisas saírem? Olha, eu acho que se tudo der certo, talvez dentro de dois, três anos a gente possa começar a testar em pacientes. Enquanto Ítalo aguarda o avanço da ciência, a vida de outras pessoas já está mudando radicalmente graças às células-tronco. No Instituto do Coração de São Paulo, o maior centro especializado em cardiologia da América Latina, a revolução das células-tronco já começou. A revolução das células-tronco já começou.